Seis ladrões invadiram o centro de desativação de uma locadora de veículos numa área rural de Novo Dessa, próximo ao bairro Recanto da Fazenda, e roubaram seis caminhonetes na madrugada desta terça-feira. Os assaltantes conseguiram render o vigilante, que foi feito de refém, antes deles fugirem. O funcionário não ficou ferido e os bandidos ainda não foram localizados. Foram roubadas duas caminhonetes Mixubishi L200, duas Fiat Storo, uma Chevrolet S10 e uma Nissan Frontier. Durante a manhã, a Polícia Civil e a Polícia Militar vistoriaram o local, além de perícia técnica, para tentar identificar os autores do roubo. O crime ocorreu por volta das quatro horas da madrugada e a Polícia Militar atendeu a ocorrência. Os carros que ficam no centro de desativação não são mais alugados e passam por uma manutenção antes de serem vendidos. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia.